Dezenas de ativistas protestaram nesta quarta-feira em frente ao luxuoso apartamento de Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, localizado na 5ª Avenida, em uma região nobre de Nova York. O ato criticou o modelo de negócio da Amazon, gigante do comércio eletrônico chefiada pelo empresário, que também detém boa parte de suas ações. Segundo os manifestantes, a magnitude que a Amazon atingiu inviabiliza qualquer tipo de concorrência, o que prejudica os pequenos negócios, principalmente durante a pandemia. Além disso, foi pedido que a companhia adote protocolos mais rígidos para proteger seus funcionários da covid-19. Com o aumento da demanda pelo comércio eletrônico, as vendas da Amazon dispararam em todo o mundo. Apenas em 10 meses, foram mais de 400 mil empregados contratados. Já Jeff Bezos viu seu patrimônio quase duplicar, crescendo em cerca de US$ 90 bilhões, principalmente pela valorização dos papéis que possui. E aí Obrigado.